É trampo de colheita, é trampo de colheita É ano de vitória, mudança de história, promessa já foi feita Glória a Deus Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém igreja? Amém Convido os irmãos a colocar sobre os vossos pés E abram as vossas bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 A partir do versículo de número 1 Glória a Deus Amém igreja Assim nos diz a poderosa palavra de Deus Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar E matou a espada Tiago, irmão de João E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando-o prender também a Pedro E eram os dias dos asmos E havendo-o prendido, o encerrou na prisão Entregando-o ao quarto com a ternos de soldados Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa Pedro, pois, era guardado na prisão Mas a igreja fazia contínua oração por ele A Deus Amém Amada igreja, podeis assentar Quero louvar a Deus pela honra, pelo privilégio De estar pela primeira vez neste congresso Terceiro congresso internacional de missões, colheita de almas Louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Cássio Nascimento Vice-presidente, pastora Márcia Nascimento Primeiro secretário, pastor Halis Oliveira E segunda secretária, missionária Sheila Rodrigues Para mim é motivo de honra, alegria estar convosco Fazer parte desta família para enriquecermos o reino dos céus Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Silene Alves, que está ali Gostaria de pedir a ela que colocasse-se de pé Aprendi que na vida Nós damos honra a quem tem honra Nós dá mérito a quem tem mérito E esta mulher é uma das intercessoras do meu ministério Tenha orado em meu favor E Deus tenha colocado Juntamente com a irmã Lília Alves, que não pôde estar aqui Para interceder por mim, pelo meu ministério Dá honra a quem tem honra Que Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus A cantora Joelma Veloso, sempre nos acompanhando Nas agendas, está ali, faça-se com as mãos Uma santa mulher de Deus Que eu creio que Deus vai abrangir o seu ministério E levá-la aonde ela nunca imaginou em colocar a planta nos pés E a sua mãe, a Lúcia, que está ali atrás Faça-se com a mão Que também nos acompanha Sempre intercedendo por nós Que Deus em Cristo abençoe Quantos nesta noite vieram sedentos ao Espírito de Deus Vieram com fome, com sede Do alimento que é a palavra de Deus nesta noite E creiam que vai sair daqui assaciado Digam, em glória a Deus Meus amados A palavra lida nesta noite É uma palavra que Deus colocou Cravou em meu coração E eu quero tematizar como O poder da oração O poder da oração Todos nós somos conhecedores Sabedores Do que Deus pode fazer Quando um homem ora Quando um homem se coloca na sua presença E começa a falar com ele A falar com o Pai E a palavra que Deus tem apregnado em meu coração Para vos trazer nesta noite É o poder da oração O que Deus pode fazer em nossas vidas A oração é algo Onde dobramos os nossos joelhos Na presença do Senhor Onde nós entramos para o nosso quarto Onde fechamos a porta E ali começamos a falar com o Pai No ônibus No trabalho No banho Onde quer que seja Podemos orar Temos acesso diretamente com o Pai Temos acesso diretamente ao trono da glória Quando nós começamos a falar com Deus A oração é o nosso alimento Necessitamos da oração Tanto quanto do café da manhã Do almoço e do jantar É o nosso alimento espiritual É o nosso Mantenha toda a nossa esperança Em Deus No Pai No Criador Veja que Jesus Em Mateus capítulo de número 4 Antes de começar o seu ministério A Bíblia nos diz que ele foi induzido Ele foi levado Pelo Espírito ao deserto Onde ele orou e jejuou 40 dias Jesus começou o seu ministério O fortificando na oração Jesus começou o seu ministério Na base da oração Ele estruturou o seu ministério Orando longe de tudo e de todos No deserto Sendo tentado pelo diabo Jesus venceu o diabo Na oração A oração é o nosso alimento Meus amados O mesmo Jesus Após sair do deserto Orou mais uma noite Para escolher então Seus discípulos Jesus orou Antes de tomar uma decisão Jesus orou Antes de escolher De selecionar Aqueles que estariam ao seu lado Na trajetória No ministério Por três anos e meio Eis aí O maior exemplo Que ele nos passa Antes de qualquer decisão Oração Antes de qualquer Decisão ser tomada Ore Porque aquele que ora De Deus Obtém a resposta E a Bíblia vai nos dizer Em Atos Que Jesus Havia feito uma promessa Aos discípulos Veja que no Evangelho de João Capítulo de número 14 Ele faz Uma promessa aos discípulos Onde ele diz Aos discípulos Da sua morte Ressurreição E a ascensão Aos céus Então os discípulos Começam A ficar preocupado Se o mestre Parte Se o mestre Sai do nosso meio Volta para o trono O que será de nós Eles tinham juízo Sabiam o que falavam Porque outrora Foram expulsar demônio E não conseguiram Mas Jesus Estavam com eles E por uma intervenção De Jesus Eles não foram Envergonhados Os discípulos Sabiam A necessidade De Jesus Na caminhada deles Mas então Jesus olha a eles E diz Não vos conturbeis Eis que vá Para Jerusalém E esperai ali Até que do alto Sejais revestidos De poder Eu rogarei ao Pai E vos enviarei O Consolador Vocês não estarão só O ministério de vocês Não será sozinho O Consolador Estará convosco E a Bíblia nos diz Em Atos Capítulo de número 2 Que essa maravilha Acontece Desce sobre os discípulos Sobre todos Que estavam ali Orando E esperando O cumprimento Da promessa de Deus Após eles terem sido Cheios do Espírito Após eles terem sido Batizados Com o Espírito Santo Eles começam então A pregar o Evangelho Em Jerusalém E quando eles começam A pregar o Evangelho Em Jerusalém Pelos sinais Pelos prodígios Começa então A perseguição Ao cristianismo Começam então A perseguição As pessoas tentando Acabar Com o cristianismo Não querendo Deixar fluir Um projeto de Deus Não querendo Deixar fluir Uma promessa De Deus Não querendo Deixar fluir Uma obra Do nosso Redentor Quem pode Parar Aquele que Deus Chamou para vencer Quem pode Parar Aquele que Deus Enche do seu Espírito Quem pode Parar Aquele que Deus Escolhe Para fazer o seu Ide Para levar a sua Palavra Quem pode Parar Ninguém para Meus irmãos Aquele que Deus Chamou para vencer Ninguém derrota Aquele que o Senhor Entregou algo Na sua mão Porque a obra É dele O trabalho É dele A missão É dele Nós somos Apenas instrumentos Na mão do oleiro É ele que nos conduz Pregue o evangelho Enfrente as perseguições Não se deixe deter Por causa das armadilhas De satanás Porque o diabo É mentiroso Grande é aquele Que te chamou Que te purificou Que te lavou Que te batizou E te trouxe Até aqui Nesta noite Para falar Do amor de Cristo E ali então Os discípulos Não olhando Para a perseguição Segue pregando O evangelho E algo extraordinário Acontece Porque então O rei Herodes Manda prender Os discípulos E a Bíblia Vai nos dizer Que no dia seguinte Quando alguém Chega na cela Ali não tem ninguém Os discípulos Saíram E quando eles Estão procurando Os discípulos Alguém chega e diz Vocês estão procurando Os discípulos Eles estão No templo central Lá em Jerusalém Pregando a palavra Que dá vida Quando as nossas Forças acabam Quando os nossos Recursos acabam O Senhor entra Com a providência Dos céus Quando não tem Mais jeito Para nós Quando as nossas Forças estão Findadas Então o Senhor Entra na nossa Vida Entra na nossa Causa Entra na nossa Vida Com ação Vinda direto Dos céus E a Bíblia Vai nos dizer Que então O rei Herodes Continua tentando Parar o ministério Continua tentando Parar a chamada Dos discípulos E chega em uma Ocasião Onde ele pega Tiago E decapita Tiago E ao Matar Tiago Decapitado Ele vê que Seu ibope Entre os judeus Sobe a quase 99% Ele não era Muito bem recebido Muito bem vindo Ali dentro Em meio aos judeus Mas quando ele Mata Tiago Ele ganha Então os judeus E ao perceber Que isso agradou Os judeus Ele fala Então agora Vamos acabar Com isso de vez E pergunta Cadê o líder Vamos partir Por esse pressuposto Cadê o líder A liderança Que era Pedro 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 estava Na Síria Pedro não Estava ali E quando Pedro Chega Alguém corre E diz Herodes Pedro já se encontra Na cidade Pedro já está Em nosso meio Herodes Então manda Prender a Pedro Mas alguém diz Olha cuidado Porque em capítulos Anteriores Prendemos esses homens Mas no dia seguinte Não tinha mais Ninguém na cela Não tinha mais Ninguém preso Quando procuramos Eles Para ir a julgamento Então Herodes Fala É Então vamos Prendê-los Em um presídio De segurança Máxima Vamos levá-lo Ao presídio De segurança Total Lá eu quero Ver ele sair Lá eu quero Ver quem tira Ele de lá O diabo Ele sempre Procura As mais Profundezas Do inferno Armas Para nos Prender Mais fiel É aquele Que te chamou Para fazer A boa obra Ele não vai te deixar Envergonhado Ele não vai te deixar De uma maneira Que o diabo quer Mas ele vai te levantar Ele vai te erguer Porque a obra É dele A obra É do Senhor A obra Não é do homem É feita por homens Escolhidos por Deus Aleluia E então Herodes Pega Pedro Leva Pedro Ao presídio De segurança Máxima A Bíblia vai nos dizer Que este presídio Para chegar Até onde Pedro Estava Até a cela Era quatro Quaternos De soldados Ou seja Cerca de dezesseis Soldados Cercando Até chegar Onde Pedro Estava E onde Pedro Estava dentro Da cela Mais dois soldados Um algemado A sua direita E o outro A sua esquerda Pedro estava Entre meio A dois soldados E a Bíblia vai nos dizer Que ele estava Dormindo Por que? Porque ele confiava Em uma promessa A qual ele recebeu Do Senhor A Bíblia vai nos dizer Que após ele ter negado O Senhor Jesus O Senhor pergunta Para ele por três vezes Pedro Tu me amas Na terceira vez Ele diz Senhor Tu sabes Que eu te amo E o Senhor Então faz Uma promessa A ele Então Pedro Apacenta As minhas ovelhas Eu creio Pastor Cássio Eu creio Que Pedro Estava ali Naquela cela Estava entre os soldados Cercado Em um presídio De segurança máxima Mas em seu coração Ele sabia Que ali não era Para a morte Porque aquela promessa Certamente ardia Em seu coração Aquela promessa Certamente Queimava No coração De Pedro Quem tem promessa De Deus Não teme As consequências Quem tem promessa De Deus Não pode parar Diante das circunstâncias Quem tem promessa De Deus Não se retém As ameaças De Satanás Porque ele sabe Que maior é Aquele que lhe chamou Para fazer A sua obra Dele vem O nosso socorro Dele vem A nossa provisão E a Bíblia vai nos dizer Que Pedro dormia E a Bíblia também nos diz Que na casa Da irmã Maria Ali estava Um grupo de crente Orando Intercedendo Pelo ministério De Pedro Pela vida de Pedro Eis que o Senhor Coloca em meu coração Para poder tematizar Esta mensagem Como o poder Da oração Porque olha o que A oração Vai fazer No meio Do ninho De Satanás A oração Ela liberta Ela quebra Protocolo A oração Ela entra Aonde o homem Não pode entrar A oração Ela tem o poder De subir ao céu Entrar no trono E fazer o mover No coração De Deus Ore Persevere Orando Independente Das circunstâncias Porque a tua Tua oração Vai dizer Aonde você Vai chegar Não pare De orar Não cesse De orar Seja permanente Como aquela igreja Na casa Da irmã Maria Aonde aquele grupo De crente A Bíblia nos diz Que fazia Contínua oração E o que é A contínua oração É aquela oração Aonde você tem Tempo para entrar Mas não tem tempo Para sair Aonde você tem Tempo para buscar E não tem tempo Para cessar A busca E aquele grupo De crente Oravam Quando uns paravam Outros davam Continuidade E enquanto eles Oravam Pedro Estava dormindo Em um presídio De segurança máxima Aguardando Seu julgamento Bem sabemos Que ali Em Jerusalém Não podia se julgar Ninguém A pena de morte No dia da Páscoa No dia dos Pães Asmos Deus sabe Trabalhar Deus sabe Trabalhar Tudo na sua vida Está dentro Dos conceitos De Deus Tudo na sua vida Está dentro Dos preceitos De Deus O segredo é Não pare De orar Não pare De buscar Permaneça Em oração Porque o Senhor Vai agir Em prol Da sua vida Em prol Do seu ministério E a Bíblia Nos diz Que Pedro Permanece ali Esperando do Senhor O seu socorro E aquela igreja Orando Passa Dez dias Passa Quinze dias Passa-se Vinte dias E no dia seguinte Cessava-se o dia Da Páscoa Certamente Pedro Seria julgado Eu imagino O relógio Passando A hora Passando E aqueles irmãos Orando Há vinte e um Dias de oração Há vinte e um Dias de busca E ali então Nada Acontecia E então o relógio Se aproxima de meia noite E ao aproximar de meia noite Não está na Bíblia É uma analogia minha Eu imagino Que aqueles irmãos Começam então A ficar preocupado Começa a olhar Para o relógio Começa a olhar Para trás E ver quanto eles buscaram Quanto eles Apresentaram Quanto eles Levaram diante De Deus E até o presente Momento Não obteve Nenhuma resposta Não teve Nenhuma atitude Ainda de Deus Em prol Das suas vidas E eu imagino Então eles Começando A indagar A andar De um lado Para o outro A ficar preocupado Porque quando Não chega No nosso tempo É normal Pastor Gerson Marques Querer no nosso tempo Na nossa hora E quando não vem Muitas das vezes Começamos a falar Deus não está me ouvindo Deus não está comigo Deus não está Nessa embarcação Meu irmão Quanto mais opressão Você passar Maior será A intervenção dele Na sua vida O maior agir de Deus É no impossível O maior agir de Deus É na cáusula Que não tem mais recurso Ele sabe trabalhar Ele sabe o que ele tem feito E está fazendo Na sua vida E quando chega-se Aproximadamente O relógio chega Aproxima-se Da meia-noite Prestes a Pedro Ser julgado Prestes a morte Daquele que tinha Uma promessa De Deus Aquela igreja Que estava orando Que estava buscando Continua orando E quando o relógio Se aproxima Quando tudo parece Para o fim Quando tudo parece Não ter mais solução Eu imagino Que Deus no céu Começa a olhar Para o anjo E dizer Agora sim É chegada A minha hora Agora sim É chegada A minha vez Agora sim É chegado O meu tempo Agora é a hora Que eu Vou agir Por aqueles Que não Desistiram De orar É agora Que eu vou Responder Aqueles Que perseveraram Na oração É agora Que eu vou Agir Em prol Da vida De Pedro E a Bíblia Nos diz Que o Senhor Manda Envia o seu anjo E ele desce De céu abaixo Passa naquela igreja E vai direto Para o presídio E a Bíblia Vai nos dizer Que quando o anjo Desce O anjo Chega Ali no presídio Naquele presídio De segurança Máxima Olha o que é As coisas De Deus Homem nenhum Podia entrar Naquele presídio Mas a oração Entrou Homem nenhum Poderia ter acesso Aonde Pedro Estava Mas o anjo Do Senhor Entrou Homem nenhum Poderia arrancar Pedro De dentro Daquele presídio Mas quem está Ao lado de Pedro Agora O anjo Do Senhor E a Bíblia Nos diz Que quando o anjo Chega Os soldados Começam a dormir Os soldados Começam a cochilar E o anjo Sacode Pedro E diz Ei Pedro Acorda Desperta É hora de sair Vamos Pedro Vamos Pedro E a Bíblia Nos diz Que as correntes Que acorrentavam Pedro Caíram Soltaram Das mãos de Pedro Dos pés de Pedro Se você tem promessa O diabo Pode até Intentar O diabo Pode até Acorrentar Mas em nome De Jesus Nesta noite As correntes Serão quebradas Porque o Senhor Não lhe chamou Para ser envergonhado O diabo Ele lança A corrente Mas Deus De todas elas Te livra O Senhor De todas elas Fará um grande Testemunho Na sua vida E a Bíblia Nos diz Que Pedro Desperta Sem algema Nenhuma Sem corrente Nenhuma Mas o segurando E a Bíblia Debruçando Não tem nenhum Boi A frente Daquele portão Tem oração De crente Tem joelhos De crente Tem a fé De crente 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 sabe Onde buscar Crente sabe Onde recorrer Crente sabe O poder Que o Senhor Pode fazer Na vida De uma pessoa Meus amados Irmãos Aquele portão Não pôde Deter Pedro Aquele portão Caiu por terra Aquele portão Abriu Para Pedro Passar E quando Pedro Passa Que já está na rua O anjo Olha para ele E diz Olha Pedro Agora é minha hora De ir E a sua hora De dar continuidade Ao ministério E a Bíblia Vai nos dizer Que Pedro Corre Em direção A casa Da irmã Maria E quando Pedro Corre Chega Começa a bater No portão E quando Pedro Começa a bater No portão A Bíblia Nos diz Que uma menina Chamada Rod Vem até o portão E volta Correndo E diz Olha Pedro Está chamando Lá fora Pedro Está clamando Lá fora E as pessoas Diz Menina Você está Fora de si Menina O que é que você Está falando E ela Não É Pedro E quando eles Vão pela segunda vez Pedro Estava de fato Ali Sabe o que é isso Meus irmãos Oração De um crente A oração Vai te responder A oração Vai trazer A você A libertação A oração Meus irmãos É a arma Que o crente Pode Carregar Para usar Quando não Tiver Quando não tiver Mais nenhum Recurso A promessa De Deus Não pode Ser parada A promessa De Deus Não pode Ser retida Na vida De Pedro O cristianismo Não acabou O cristianismo Não parou Nós estamos Aqui Somos continuidade Daquele povo Somos continuidade Da oração Daquele povo Somos continuidade Da promessa Que Deus Fez Para Pedro O diabo Não pode Deter A igreja Está até hoje Dando glória A igreja Está até hoje Dando aleluia A igreja Está até hoje Pregando Pregando Que Jesus Salva Pregando Que Jesus Cura Pregando Que Jesus Batiza E Herodes O que foi Feito de Herodes Morreu Foi comido De bicho Sabe por quê? Porque entrou No caminho Daquele que Tinha promessa De Deus Levanta Sua cabeça Nesta noite Levanta Os olhos Para os céus E creia Que aquele Que te chamou Não te chamou Para ser envergonhado Mas aquele Que te chamou Te chamou Para exaltar O nome Do Todo Poderoso Somente creia Porque fiel É o Senhor Para cumprir Aquilo Que lhe chamou Pregar O Evangelho Amém Glória a Deus